Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Criador, as almas que são vossas visitai, e enchei com a graça do céu os corações que criastes. Vós foi chamado Paráclito, Altíssimo Dom de Deus, Água Viva, Fogo, Amor e Unção Espiritual. Doador dos sete dons, dedo da destra de Deus, solene promessa do Pai, ponde nos lábios a palavra. Acendei a vossa luz nas almas, infundi no coração o amor. Aquilo que em nosso corpo está enfermo, curai-o com o vosso eterno poder. Para longe repeliu o inimigo, e a paz nos dai sem demora. E assim por vós conduzidos, evitaremos todo o mal. Fazer que por vosso intermédio descobramos o Pai, e conheçamos também o Filho. E em vós, Espíritos de ambos, creiamos em todos os tempos. A Deus Pai seja a glória, e ao Filho que morreu e ressuscitou. E também ao Paráclito, por todos os séculos e dos séculos. Amém. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a suas vozes entre as mulheres, e bendito é o fruto do poço entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Antem, víamos como o dom do entendimento vivifica a nossa fé para levar-nos aos níveis sobrenaturais de oração em que Deus começa a operar em nosso espírito, produzindo a contemplação. Ora, hoje vamos meditar sobre o sexto dom do Espírito Santo, que é o dom da ciência. Algumas vezes eu já vi representações do Espírito Santo e dos seus dons, e lembro-me que uma vez vi umas crianças trazendo cartazes representando os sete dons do Espírito Santo e quando chegava o dom de ciência, eles colocavam tubos de ensaio, microscópios, compassos, como se o dom de ciência tivesse a ver com a ciência experimental. Não tem nada a ver com isso. O dom de ciência diz respeito a entendermos como as criaturas se ordenam ao Criador. Ou seja, o dom de ciência fala da relação que as criaturas têm com Deus. E, portanto, nós enxergamos Deus como causa primeira, porque a ciência é isso, o conhecimento pela causa. Então, nós conhecemos todas as coisas não a partir delas mesmas, mas a partir da sua causa última, que é a razão pela qual todas elas existem. Portanto, isso é o característico do dom de ciência. é essa iluminação interior do Espírito Santo que nos faz perceber todas as coisas enquanto endereçadas para o seu fim último, que é Deus. E que, ao mesmo tempo, nos faz endereçar todas as coisas ao fim último, que é Deus. o nosso trabalho, o nosso estudo, o nosso descanso, as nossas ocupações pelo dom de ciência, nós fazemos com que tudo isso seja ordenado, oferecido como um sacrifício puro, santo, espiritual, agradável a Deus. E toda a nossa existência passa a ser direcionada inteiramente para ele. Ora, esse é o lado, digamos assim, essencial que constitui o que é o dom de ciência. No entanto, há um sentido mais profundo. Há um sentido espiritual que nos faz perceber a influência desse dom e como o Espírito Santo atua em nossa alma mediante esse dom de uma maneira mais profunda. De fato, quando nós somos levados a níveis altos de oração e subimos, por assim dizer, para os níveis místicos, começamos a penetrar mais e mais da intimidade divina. A luz da fé brilha mais, mais e mais forte em nós e Deus começa a produzir mais, mais em nós conhecimento dele. Nós chegamos a um supraconhecimento de Jesus Cristo, a um conhecimento elevado do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que acontece é que, para nós chegarmos a contemplação perfeita que se dá na sétima morada, Deus precisa nos fazer atravessar a sexta morada. E a sexta morada é a morada característica do dom de ciência. Porque, quanto mais nós conhecemos a Deus e quanto mais nós conhecemos as criaturas a partir de Deus, mais nós percebemos que nós precisamos estar desprendidos de tudo aquilo que não é Deus. Ou seja, como Deus é o bem soberano, é o bem supremo, é o bem mais excelente, o nosso ser se sente tão atraído por Ele que não tem sentido nós ainda conservarmos essa atração magnética que nós temos pelas coisas criadas, pelos bens, perecíveis. Então, se produz em nós um desapego em relação a esses bens e um desapego que é doloroso. Nós já passamos por uma grande purificação quando o dom do conselho na quarta morada nos fez desapegar-nos de nós mesmos, do nosso próprio eu. e de termos fome e sede de justiça, fome e sede de santidade, em que nós perdemos, por assim dizer, toda a confiança em nós mesmos. Mas agora, o dom da ciência nos faz como que perder o apego inclusive àquelas coisas que são espirituais, mas que não são Deus. Aquelas consolações mais íntimas, aquelas iluminações extraordinárias que Deus nos concede ao gozo que nós temos por conhecermos de uma maneira mais perfeita Jesus Cristo, a contemplação produzida na quinta morada, fruto do dom do entendimento é extremamente agradável, ela produz uma quietude maravilhosa, ela faz com que a nossa alma verdadeiramente esteja como que descansando em Deus, mas nós podemos nos apegar a esse descanso, nós podemos nos apegar a essa quietude, nós podemos nos apegar a esse recolhimento, nós podemos nos apegar a essas luzes, nós podemos nos apegar a esse consolo que é muito mais espiritual do que os consolos das moradas anteriores e nada disso é Deus, nada disso é realmente Ele, nós aqui enquanto estamos nessa terra contemplamos a Deus na obscuridade da luz da fé, ela é uma luz que ofusca, nós não vemos com clareza, nós o vemos na penumbra, isso é o próprio dessa vida, então, Deus como que se esconde de nós para que a nossa alma o busque não por causa de nenhuma dessas luzes, mas por causa dele mesmo, Ele como que se oculta ao nosso espírito para que nossa alma possa buscá-lo com mais intensidade, possa buscá-lo com mais dor, com mais sofrimento, com mais incomodidade, por causa dele mesmo, não por aquilo que nós queremos, não pelo gosto que nós temos nisso, São João da Cruz localiza aí a chamada noite do espírito, que é justamente esta purificação, como ele chama das ferrugens que ainda estão presentes em nós, que é aquela purificação muito terrível, que purifica as virtudes teologais, é por isso que aqui o dom da ciência ele informa a esperança, a virtude da esperança, porque nós temos sede de Deus por Deus, nós temos desejo de Deus por Deus, nós temos em nossa alma aquela serva necessidade de Deus por Deus, então nós queremos mais, nós choramos por mais, nós nos sentimos abandonados, nós nos sentimos como que largados por Deus, é como se a nossa alma estivesse condenada, apartada da presença dele, isso por quê? porque nós temos que amar mais a Deus do que ao céu, nós temos que amar mais a Deus do que a todas as alegrias que decorrem dele, nós temos que querê-lo mais do que todos os bens que ele pode nos conceder junto com a posse dele, portanto, a virtude da esperança ela é purificada, e ao invés de nós esperarmos uma infinidade de coisas que se acrescentam ao bem supremo que é Deus, nós esperamos por ele, nós queremos a ele, é a ele que nos interessa, é por isso que a alma nesta fase da vida interior ela tem os maiores sofrimentos mas ao mesmo tempo ela é consciente de que nessa morte nesse abandono nessa aparente inatividade ele está aprendendo a buscar Deus por si mesmo é por isso que aqui é a hora da sexta bem-aventurança bem-aventurados os puros de coração porque eles verão a Deus os puros de coração eles serão purificados eles serão purificados de todo apego a qualquer coisa que não seja Deus mesmo que sejam coisas espirituais a tudo que não seja Deus mesmo essa aridez extrema este deserto absoluto fará com que a alma seja purificada pelo desejo Senhor é a vossa face que eu procuro não me escondais a vossa face como é difícil passar pelo dom da ciência porque nós nos sentimos uma completa solidão a nossa alma permanece confusa embora haja dentro de nós um desejo muito grande por querermos a Deus ele parece tão distante de nós para que nós possamos desejá-lo ele se afasta para que nós o procuremos ele se esconde para que haja em nós desejo anelo para que a nossa alma suspire a minha alma tem sede de Deus do Deus vivo quando terei a alegria de ver a face de Deus lembro os dias em que ia para o templo caminhando entre festas mas agora insistentes repetem onde está o teu Deus quando Davi diz essas palavras ele está descrevendo exatamente a atuação purificadora deste dom e é por isso que a este dom corresponde o segundo pedido do Pai Nosso santificado seja o vosso nome santificado significa separado consagrado seccionado das coisas ordinárias das coisas terrenas santificado seja o vosso nome Senhor eu sei que vós vos ocultastes eu sei e sinto que vós santificais a vossa adorável presença a fim de que eu possa encontrar vos no santo lugar no interior do santo dos santos para que eu possa ir até o centro da minha alma aonde a vossa santíssima humanidade está por isso santificado seja o vosso nome eu aceito esta situação em que eu me encontro de sentir-me tão deixado de lado tão abandonado de ver-me privado de todas as luzes que eu tinha anteriormente de todos os consolos que eu tinha anteriormente porque eu sei que tudo isso me fará buscar-vos no interior do meu espírito na fina ponta de minha alma santificado seja o vosso nome eu vos quero buscar verdadeiramente porque só vós sois o santo só vós sois o senhor só vós sois o altíssimo eu não posso alcançar-vos eu só posso ser levado até vós pela atração que exerceis diretamente sobre mim fazendo com que eu tenha aversão a tudo aquilo que não sois vós a tudo aquilo que efetivamente não se parece convosco assim nós podemos ver como o espírito de Deus é santo por que que ele nos santifica por que que ele nos separa do apego das coisas terrestres por que que ele nos prepara para chegarmos a união com Cristo a união plena com ele é ele que atavia que enfeita a nossa alma com os seus dons a fim de que ela possa preparar-se para um encontro com o esposo na câmara real no quarto das núpcias na sétima morada no interior do castelo onde ele nos espera no centro para que nós possamos nos encontrar com ele adorável espírito santo fazemos não estorvar mais a ação santificante da vossa graça sobre as nossas almas nós que tantas vezes corremos atrás das criaturas como se fossem o nosso bem mais estimado fazer com que nós sejamos inteiramente dóceis as vossas inspirações e aceitemos que nos purifiquéis amável espírito santo faze-nos entender que tudo isso é para o nosso bem e para nossa maior santificação e para a maior glória de Deus fórmula breve de consagração ao espírito santo divino espírito santo doce amor do pai e do filho para vos pertencer inteiramente entrego vos hoje para sempre meu coração meu corpo e minha alma minhas forças e potências meus pensamentos e desejos minhas palavras e obras minhas ações e omissões meus sofrimentos e minhas alegrias a minha vida e a minha morte recomendo-vos também todos os que me são caros tudo o que são e possuem para que só vós de tudo disponhais e estabeleçais em nós o reino do vosso amor no tempo e na eternidade amém ó puríssima virgem maria que por vossa conceição imaculada fostes pelo espírito santo transformado em tabernáculo predileto da divindade rogai por nós para que o divino paráclito venha renovar quanto antes a face da terra ó puríssima virgem maria que no mistério da encarnação vos tornastes verdadeira mãe de deus rogai por nós para que o divino paráclito venha renovar quanto antes a face da terra ó puríssima virgem maria que no cenáculo em oração com os apóstolos fostes repleta do espírito santo rogai por nós para que o divino paráclito venha renovar quanto antes a face da terra e a benção de deus todo poderoso pai filho e espírito santo desça sobre vós e permaneça para sempre amém deus e deus